Olá, meus amores! Eu sou Josélia do canal Joartes. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses lírios aqui, ó. Lírio vazado, gente. Olha que lindo. Vê essa ideia aqui nos lírios amarelos no Facebook. Eu achei muito lindo. Aí resolvi trazer pra vocês. Olha só. Se você já gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Bora lá fazer nosso lírio. Pra essa pétala menor, pessoal, pra essa pétala menor, eu vou pegar 10 centímetros por 4. 10 por 4. Vou dobrar. Vou fazer só isso aqui, ó. Pega sua tesourinha e faça isso aqui, ó. Começa daqui e faz isso. Só pra você fazer um monte, tá? Prontinho. Minha tesoura picotou aqui. Mas depois você ajeita direitinho pra deixar o seu molde bem feitinho. Também você pode dar uma afinadinha mais no pezinho, tá? Ó. Essa é a menor, tá? São uns 5 desta e 5 desta maior aqui também. Essa aqui tem 11 centímetros por 5, tá? 11 por 5. Você vai fazer a mesma coisa. 11 por 5, você vai dobrar. Já. E fazer isso, ó. Vai subindo e deixar a pontinha lá. Certo? Tá suas pétalas prontas. Gente, folha não tem erro, tá? Folha comprida também aqui, 20 centímetros por 6, ó. É só bolear as pontas. Aqui tá prontinha a sua folha. Essa aqui é a ponta de cima, tá? Agora, vamos fazer o pistilo, tá? Presta atenção aqui no pistilo. Vamos fazer a sépula primeiro, depois a gente faz o pistilo. Você vai pegar um quadrado aí, 10 por 10, tá? E vai fazer um círculo. Eu vou usar sem pintar, pessoal. Esse aqui, tá? Faz o círculo, dobra. Dobra novamente. E, ó. Corta um pouquinho, ó. Não muito, não até chegar lá, gente. Só a ponta, ó. Diferente das outras que a gente corta até lá no pé, tá? Agora, você vem aqui, ó. Um pique no meio. Aí, a gente vai cortar essa aqui lá no final. Se precisar tirar um tamanho aqui, a gente tira, tá? Agora, é só fazer as pontinhas. Até onde você... Você pega aqui do meio, ó. Até onde você cortou. Por isso que não pode cortar até lá no finalzão, tá? Só as pontas, ó. Agora, virou. Vai tirar o outro lado. Então, ela vai ficando com as pontinhas assim, ó. Só a ponta, gente. Você vai chegar sempre no final do corte que você deu, ó. Tá vendo? Então, tá. Isso aí é fácil, né? Agora, vamos fazer um miolinho do meio. Pega aqui, ó. Um pedaço de EVA. Vou usar esse tom de verde mesmo. Você pode usar a cor que você quiser, tá? Seis por nove. Você vai dobrar primeiro, ó. Dobra no meio. Presta atenção nesse corte aqui, ó. Dobrou no meio. Você vai fazer isso com a tesoura. Até aqui. Certo? Já cortou essa parte. Agora, você vai pegar aqui da ponta. E jogar lá. Você vai fazer tipo um copo. Uma taça, ó. Tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Até lá no finalzinho, tá? Você vai repicar todinha essa ponta aqui, ó. Não precisa ser muito fino, nem muito grosso, tá, gente? Até o finalzinho. Aí, a gente terminou de cortar. Deixa eu cortar ela toda. Pra vocês verem o que que nós vamos fazer. Vamos cortar o pistilo do meio, gente. Isso aqui. Vamos cortar desta forma. Pra ficar melhor. Olha, aqui vai ficar meio tortinho. Você começa e volta aqui pro começo, ó. Aqui vai cuidando com carinho. Quando vai chegando no final. Se precisar, você pode tirar essa ponta. Tá? Assim, gente. Olha o que vai ficar. Isso aqui não tem problema, gente. Porque na hora que nós fizer isso aqui, ó. Ela vai ficar aberta, tá vendo? Por isso que ela tem que ser cortada nessa posição. Então, tá bom. Já cortamos isso aqui. Deixa aí que depois a gente termina o pistilo, tá? Agora, vamos pra pintura. Gente, eu vou usar o verde musgo, tá? O verde musgo, pessoal. Olha só o que eu uso. Ó, espuma, tá? Espuma de travesseiro, espuma de colchão, espuma de sofá. O que você achar aí. Porque a gente usa muito pra ficar comprando aquelas espuminhas lá. Não dá, né? Ó, do lado e do outro, tá? É só puxar assim, ó. Uniforme com a sua tinta. De um lado e do outro. Presta a folha. Vamos fazer essa folha que eu vou ensinar vocês a dobrar ela, tá? Depois que a gente modelar. De um lado e do outro. Não tem erro, tá? O pistilo não vai ser pintado. A sécula também não vai ser pintada. Agora, vamos pintar só as folhinhas mesmo. Dos dois lados. Aí, vamos pintar só mesmo a folhinha da flor. A pétalazinha da flor. Eu usei aqui, gente, duas cores de tinta. A vermelha. E o roxo, tá? Pra dar um tom bem bonito. Deixa eu pegar aqui outro pedacinho de buchinha. Ó, você vai pegar aqui o vermelho. Eu vou pintar só uma, tá? Tira o excesso. Aí, você vem aqui, ó. Puxando aqui pra dentro. De um lado. Pra dentro. Vermelho. Você pode estar usando o vermelho púrpura. O vermelho fogo. Esses vermelhos mais escuros, gente, combina mais com o roxo, tá? Ou o rosa também combina. Que fica muito bonito. Ó. Pintar direitinho pra vocês verem. Dá aí pra ver no vídeo, né? Ó. Meio. Aí, lateral. E lateral. Ó. Eu tô de fora pra dentro, tá? Terminou de passar esse, pessoal? Agora, você vem com o violeta. O roxo, tá? Você quer violeta mesmo, tá, pessoal? Tinta PVA da Acrilex. Você vai pegar aí a sua buchinha. Vai tirar o excesso também. Vai, ó. Aqui da ponta, ó. Deixando ela bem linda essa cor, ó. Um violeta bem bonito. Tira bastante o excesso. Senão, vai dar B.O. aqui na hora de pintar. Fica muito manchado. Se tiver manchado, pessoal. Ai, manchei. Eu não quero perder essa folha, não. Vai lá, dá uma olhadinha na buchinha e passa que sai, tá? Mas é só uma pequena umedecida. Se você passar demais, ele vai ficar escuro, gente. Ó. Pintando aqui também, tá? Pode passar um pouquinho mais de violeta. Ó, o violeta. Acentuando a cor, tá? A pintura. Tá vendo? Meio violeta, meio avermelhado, bem lindo. Beleza? Agora, vamos lá modelar. E montar a nossa flor. Pessoal, pra você que tem um frisador de folha de palmeira, Lírio São José, aquelas folhas que são compridas, assim, dá pra fazer. Pra quem não tem, usa essa que eu vou usar, que é a folhinha que eu fiz aqui, ó, gente. Peguei um papelãozinho e colei aqueles fios de energia, aqueles durinhos, ó. Que é pra você chegar e modelar aqui, fica legal, beleza? Então, bora lá modelar. Você vai pegar aqui a sua velhinha, tá? Já acesa. A primeira coisa que nós vamos modelar é a sépala. Esquenta a sua sépala, pega o rolon. Gente, isso aqui tudo, pra quem não tem frisador, é ótimo. Por isso que eu uso aqui no canal, ó. Tá? Ó. Já fez esse fundinho aqui, agora vamos só girando essas pétalazinhas, ó. Dá uma esquentadinha rápida aqui. E vem, ó. Certo? Só assim a sépala tá pronta. Agora, pessoal, vamos pra a folha, gente, ó. Pra vocês verem como fica aqui neste frisadorzinho caseiro. Compensa aí muito você ter, pra você que não tem frisador e não tem condição de comprar. Ó, esquentou a folha. Você vai vir com o braço aqui em cima, ó. Comprido, né? Olha só. Dá pra ver, né? Dá pra ver, gente, que tá frisado? Dá pra ver, né? Agora, pessoal, olha só. Eu frisei aqui, já pôs o araminho. E aqui, ó. Fiz esses movimentos. Parte de trás dessa não tá pintada, mas eu não vou usar, tá? Depois que eu fiz esses movimentos, eu vim com a colinha e virei, ó. Tá vendo? Não tem erro, só virar e passar a cola aqui e colar. E ela vai ficar com essas dobrinhas aqui, ó. Tá? Aqui também colei, ó. Tá vendo? Assim que ficou a folha. Então, já deixa ela aí. Agora, vamos pra nossa... Pétala. Você vai esquentar a pétala. Outra coisa, tá, pessoal? As cinco de baixo, as maiores, você vem com ela e... No mesmo lugar, ó. Olha só como ficou bem frisadinho, tá vendo? Gente, isso aqui é ótimo pra quem não tem frisador. Essa daqui, gente, dá uma esquentadinha. Nem precisa esquentar, tá? Pode fazer esses movimentos com ela sem esquentar mesmo, ó. Dá uma torcida nela aí. Pra ela ficar assim. Beleza? Bora lá. Terminou aí as suas pétalas? Tudo já arrumadinho, pessoal? Olha, eu vou dar três furinhos, tá? Com a tesourinha, ó. Vamos vazar ela. Um... Dois... Três. De um lado. Vamos do outro. Isso aqui, gente, eu vi no Face umas assim. Achei muito linda. Vou vazar bem vazadinha, ó. Pra ficar bonito. Uma. Duas. Três. Usei três de cada lado, tá vendo? Assim vai ficar a nossa pétala. Lembrando a vocês que essas cinco maiores, você vem com aquele araminho branquinho que você tem, ou aquele verdinho que é de folha, tá? E você cola ele bem aqui, só pra dar movimento na pétala, tá bom? Bora lá montar agora. Pessoal, vamos aqui fazer o nosso pichilinho, deixar ele pronto também. Vamos fazer a partezinha de cima dele, tá? Você vai pegar aí um EVA, gente, o mais escuro que você tiver. Eu tenho esse aqui, ó, tá vendo? É o verde musgo, é ele que eu vou usar. Você vai tirar uma tira dele, ó. Não muito fina e nem muito grossa, gente. Meio centímetro aí, ó. Meio centímetro, tá? Tirou, você vai fazer isso aqui, ó. Um Vzinho. Ó. Vai cortando as pontinhas em V, ó. Quadradinho, tá vendo? Ó. Triângulozinhos, ó. Vai fazendo os triângulos. Depois que os triângulos estiverem prontos, a gente vai colar cada um na pontinha daquele livro. Eu vou mostrar pra você como eu colei os primeiros. Depois você cola sozinha aí o restante. Ó. Vai pegar aqui, vai pôr cola na ponta. Já põe de uns quatro de uma vez. Aí você vai vir com a ponta dele só fazendo isso aqui. Gente, não tem erro. É super facinho, ó. Nesses quatro que eu coloquei. Tá vendo? Então, vai ficar bem aqui na pontinha, ó. Vou terminar já mostro. Gente, ele já ficou assim, ó. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Pra gente começar a nossa montagem. Agora, você vai pegar aqui, ó. Um desses você pode cortar, tá? Aí você vai pegar só este aqui. Vou tirar essa pontinha aqui também, que ficou mal cortada. Esse cantinho. E vai pegar aí um araminho, tá? O meu já tem um encapado aqui, vou usar ele. E vai fazer o seguinte, ó. Passa cola embaixo. Espera aqui colar bem o seu araminho. Aí você vai só girando, ó. Ó como ele ficou. Tá vendo? Pode deixar ele bem esparramadão aqui, ó. Agora você deixa esse pistilo aqui. Deixa ele aqui no cantinho. E vamos montar aqui nossas pétalas. Essas que eu não aramei, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aquela eu deixei bem aberta. Essa aqui, ó. Se você quiser deixar ela bem aberta aqui, cola mais na beiradinha. Agora eu vou deixar ela mais fechada, tá? Então, cola aqui, ó. Mais alto. Pra fechar mais. Porém, não fica tão abertona, tá? Só as pequenas, as cinco menores, tá? Ó, já colei três. Quatro. Cinco. Ó, terminou de colar, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Você viu como ele ficou mais fechado? Mais fechado do que aquela outra. Da onde a altura mesmo que você passou cola, você passa cola aqui. Você vai vir com essa aqui, ó. Por dentro. E é essa parte que você colou agora a primeira por fora. Tá vendo? Ó como ela vai ficar. Agora, você vai encaixar seu... Seu pistilo aqui, ó. Vamos passar cola e encostar as pétalas, tá vendo? Ó. Passa cola aqui nas pétalas, já encosta elas todinha naquela partezinha do pistilo. Segura, gente. Vai ficar bem no meio, ó. Aí, segura assim, ó. Bem firmezinho. Pra ele ficar bem abertinho, tá vendo? Pronto, pessoal. Terminou de fazer isso? Ó. Essa aqui eu já coloquei um aramezinho branco bem aqui, tá vendo? Você só vai pegar e vai intercalar, ó. Intercala a primeira, passa cola aqui na frente, só a ponta de baixo que você vai intercalar. Primeira. Nesses vãozinhos aqui que tem que aparecer a ponta da outra e sem intercalar, tá? Porque às vezes a gente fala intercalar e a pessoa não sabe o que é intercalar, tá? Porque tem muita gente, pessoal, que tá começando. Duas. Tem muita gente aí que tá começando, então não sabe fazer de jeito nenhum, né? Então a gente tem que explicar certinho. Três. Intercalei três já, ó. Rulando a partezinha de baixo, tá? Mais uma. Quatro. E a última. Assim. Então você vê que este lírio aqui, gente, ele ficou mais fechado que o outro. O outro tá bem aberto, tá? Então eu já mostrei pra vocês qual é a diferença. Olha só. Esse tá bem mais fechado. Esse tá bem mais aberto, ó. A diferença. Então isso aqui tudo você pode pôr no mesmo arranjo, tá? Esses mais abertos, mais embaixo, que já estão mais antigos. Esses daqui que estão começando a abrir. Beleza? Agora a sépala, pessoal. A sépala, presta atenção que eu falei pra você que nós íamos descartar mais ou menos uma ou duas. Primeiro a gente tem que fazer pra depois a gente ver, ó. Você vai fazer um furinho aqui no meio. Vai encaixar. E vai colar, ó. Se essa aqui precisar descartar alguma, você descarta. Se não precisar... Como que eu vou descartar, Jô? A minha ficou sobrando três pétalas aqui, Jô. O que eu vou fazer? Você vai cortar. Você vai dar um corte aqui, vai tirar as duas e vai colar uma por cima da outra. Porque tá sobrando. Mas a minha aqui não vai faltar, tá, gente? Não vai sobrar. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. Nas beiradinhas dela, ó. Nessa pontinha que ficou o sinal do rolon. E é aí que eu vou colar. Aí você segura aqui e cola, ó. Tá vendo? Segura assim, gente. Mais firme e cola, ó. Olha só como tá o seu lírio. Tá lindo, né? Ó. Aqui, ó. Esse aqui você pode movimentar porque tem arame. Só a de fora, a de dentro não. Por isso que eu falei pra você. Se quiser bem aberto, já deixa a colagem dela bem aberta. Aqui. Agora eu vou colocar num arame... Eu vou usar... Gente, as folhas, tá? Eu vou usar uma folha aqui pra vocês verem. Você pode só passar o seu... Olha só. Você pode tá usando também esse arame mais comprido e colocar a mangueirinha. E vem com ela e coloca aqui, ó, gente. Pra ficar bem na partezinha de baixo, tá vendo? E você vem só com a fita floral e enrola. Beleza? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todo mundo. Até a nossa próxima.